O Lê Lucas 1, 53, 54, 55 Cheio de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. O Lê Lucas 1, 54, 55 Queio de Bens os famintos e da sua misericórdia para o abraham e seus filhos na idade, como ele nos famintos e da sua filhos. had.